Cara, essa cidade é incrível demais, esse bairro é maravilhoso, eu amo esse lugar. Olha, o meu sonho era começar esse vídeo desfilando por essas areias ao som de Garota de Ipanema me sentindo a Gisele Bündchen na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Mas infelizmente esse canal não tem como bancar os direitos autorais do clássico de Tom e Vinícius. No dia de hoje eu vou apresentar para vocês o meu bairro preferido aqui no Rio de Janeiro, no roteiro de um dia perfeito em Ipanema. Vai ter muita comida boa, história, lugares lindos, muito sol e claro, muita bossa nova. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Para mim o dia perfeito em Ipanema tem que começar com isso daqui. Bem cedinho, antes mesmo de tomar café da manhã, tomar um coco, passear pelo calçadão e ver a praia ainda vazia. Hoje é um dia super quente de verão, então isso daqui vai ficar lotado daqui a pouco. Deixa eu contar um pouco da curta história de Ipanema para vocês. José Antônio Morena Filho, o barão de Ipanema, então você já sabe de onde veio o nome do bairro aí. Ele começou a lotear esse terreno dele, essa faixa de areia que fica aqui espremida entre o mar e a lagoa, lá mais ou menos na virada do século XIX e século XX. E aí em 1914 chegaram as primeiras linhas de bonde por aqui e aí para completar esse processo de urbanização eles construíram duas pontes em cima do canal Jardim de Alá, que é o canal que faz a divisa do bairro de Ipanema e Leblon. E aí nessa época, esse lugar aqui começou a virar o sonho de consumo das pessoas que queriam morar em residências. Mas o bairro foi crescer mesmo ali no pós-guerra, depois da segunda guerra, nos anos 40 e 50, quando a classe média, que antes morava no Catete, Tijuca, Rio Comprido, começou a vir para cá morar nessas casas. Hoje você passa pelo bairro, você vê só esse monte de prédio, porque o bairro valorizou demais, então essas casinhas que eram super chamosas acabaram sendo vendidas para dar lugar para esses espigões. E depois desse coco refrescante na praia, eu aconselho que no seu dia perfeito em Ipanema, você procure um lugar bem gostoso para tomar um café da manhã caprichado. E para mim, quando você fala de café da manhã caprichado em Ipanema, você fala de Emporio Jardim na praia. Tem várias outras opções aqui no bairro, tem tipo essas caixas de suco nas esquinas, outros restaurantes, mas esse daqui para mim é de longe o melhor, quer dizer, não é só para mim não, porque o Emporio Jardim foi montado por três sócias, mulheres. Lá em 2014, abriram a primeira unidade lá no Jardim Botânico, e já no primeiro ano elas ganharam o prêmio de melhor café da manhã da cidade nas três principais publicações aqui do Rio de Janeiro, da Veja Rio, da época e do Jornal O Globo. Gente, olha a mesa que eu montei para mostrar para vocês aqui tudo. São 107 itens e aqui ele tem esse formato deles que você vai marcando o que você quer. Eu coloquei tudo de uma vez para ficar bonitão e mostrar para vocês, mas o bacana é você vir aqui sem pressa, você pede um pouquinho, você pede outra comidinha, sentir mais fome para de outra. Aqui eu pedi alguns clássicos da casa, que é o ovo beneditino com salmão defumado, que é delicioso. Esses ovos gregos aqui, que é uma coisa tipo maravilhosa. Gente, tudo aqui, tudo que é possível eles tentam fazer na própria casa. A granola, o iogurte, os pães, é muito gostoso. E foi o Bruno que há muitos anos me apresentou em Paulo Jardim. Ele está aqui se fazendo. Está bom aí? Está bom. Isto aqui, ó, chama Gourget. É uma versão meio afrancesada do nosso pão de queijo, que é muito gostoso também. Olha o escândalo, que é esse croissant. Ele é super folheado, muito amanteigado, mas eu vou adicionar mais manteiga, porque tem a manteiga da casa, aqui do empório, que tem, é processada com fico, que é muito gostoso. E que tal uma sobremesa no café da manhã, né? Se você vem aqui para o empório de jardim, gente, separa um espacinho para a sobremesa, mesmo que seja de manhã cedinho, porque eles têm uma confeitaria incrível. Eu vou comer agora uma sobremesa deles, que é uma degustação de três tortas famosas aqui da casa. O bom e velho milagre da sobremesa. Eu estava super cheio, mas magicamente abriu espaço para comer esses doces. Está muito bom. E depois desse café da manhã reforçado, é hora de você gastar essas calorias explorando o bairro. Ipanema é um lugar muito gostoso de você caminhar pelas ruas. Tem várias lojas de ruas bacanas, até muitas marcas famosas no Brasil inteiro. Tem umas lojas grandonas por aqui. Mas agora eu estou chegando na Praça Nossa Senhora da Paz, que é uma das duas praças mais importantes aqui da região. Ela tem esse nome porque ela fica de frente para a igreja de Nossa Senhora da Paz. É um lugar muito gostoso para você vir passear. Aos fins de semana, isso aqui fica cheio de criança correndo para todos os lados. E de vez em quando também rola umas feirinhas temáticas, com umas comidinhas, uns artesanatos. Lá no início do século, quando eu falei que o bairro foi projetado, eles também fizeram um projeto de arborização. E nesse projeto, todas as ruas que ficam paralelas à praia, que cruzam o bairro de ponta a ponta, seriam arborizadas com a mesma espécie de árvore. E todas as ruas que fazem essa ligação da praia com a Lagoa Rodrigo de Freitas, também seriam com as mesmas árvores, que são as amendoeiras da praia. Como eu falei para vocês no início do vídeo, Ipanema no início dos anos 50, os anos 40 e os anos 50, era o sonho de consumo das famílias ter uma casa por aqui. Essa daqui é um dos poucos exemplares que sobraram, está na rua Redentor 64, e hoje está funcionando esse pinga, que é um coletivo, então dá para você visitar, e tem várias lojinhas, marcas bacanas, vendendo seus produtos aqui dentro. Uma coisa que você pode notar quando está caminhando pelo bairro, é que por conta da especulação imobiliária, se você está lá mais perto do mar, você vai ter vários espigões, prédios bem altos. Mas à medida que você vai andando em direção à Lagoa, é mais fácil você encontrar essas casinhas antigas, o bairro fica mais bucólico. Como eu falei para vocês, Ipanema é um bairro ótimo para você bater perna, é super chique, e eu estou todo suado aqui, derretendo, que está um calor aqui no Rio de Janeiro, não sei nem se eu devia estar circulando por aqui, mas estou na rua Garcia Dávila, que é a rua mais chique do Rio de Janeiro. Ela faz parte do chamado Quadrilátero do Charme, que foi uma associação de lojistas, criada lá em 2006, que aí pega quatro ruas aqui, Bruno, me ajuda, qual é o nome das ruas mesmo? Vai até Aníbal de Mendoza até a Maria Quitéria. Bruno, me ajuda. Não, mas qual que são as outras ruas? São quatro ruas, são quadriláteros. Esconde de Pirajá até a Lagoa, depois Aníbal de Mendoza até a Maria Quitéria. Esse é o quadrilátero, gente. E um dos legados que o Quadrilátero do Charme deixou para a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que até para outras cidades, é que lá no início dos anos 2000, eles começaram a prender orquídeas nas árvores, e aí todo o bairro ficou bem florido, essa região ficou bem florida, todo mundo abraçou a ideia, e hoje você pode andar por diversos bairros do Rio de Janeiro, lá perto de casa, eu moro em Copacabana, lá perto de casa tem algumas ruas que são belíssimas, na hora que está na época da florada, eu fico andando igual um bobo, olhando para todos os lados. Vou tomar o sabor que eles fazem todo verão, tem o sabor do verão, e esse de 2022 é coco com limão siciliano. Mas aqui os sorvetes mais pedidos são o de nozes com ovos moles, o de brigadeiro, e todos de frutas, tem cupuaçu, limão siciliano com casquinha de laranja, ó, o calor que está aqui, normalmente já é muito gostoso, mas hoje especialmente está mais saboroso. Mas sem zoação agora, eu falei que a rua é uma das mais chiques, e tem lojas caríssimas, como a Hermes, que dá para você gastar milhares de reais numa entrada e saída, mas vale muito o passeio por aqui, porque tem como essa sorveteria mil frutas, tem a loja Conceito da Havaianas, que é linda a loja, então dá para você fazer também umas comprinhas por lá, tem outros bares e restaurantes, você pode sentar para um shopping, para um drink, vale o passeio, a rua é muito agradável, é arborizada, eu acho uma delícia dar um giro por aqui. Outro lugar legal para você explorar aqui em Ipanema é a Praça General Osório, que é a segunda grande praça, além da Nossa Senhora da Paz. Esse lugar aqui é muito movimentado, porque tem uma estação de metrô, que foi a primeira estação de metrô do bairro, aqui também é a linha final de vários ônibus, e em volta da praça tem muitas opções de restaurantes, tem bares, tem lojas, e se você estiver rodando por aqui pelo domingo, melhor ainda, porque é aqui que acontece a Feira Hippie, esse domingo eu vim aqui, deixa eu mostrar para vocês. Bem-vindos à Feira Hippie de Ipanema, que tem várias bancas super bacanas, com umas roupas descoladas, bijuteria, arte, artesanato, é um ótimo lugar para você vir e comprar umas lembrancinhas do Rio de Janeiro, vamos dar um giro? Tchau. 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 Nos últimos anos Ipanema se renovou e hoje ela se tornou um dos principais polos gastronômicos da cidade, tem muita novidade, muitos restaurantes novos abrindo por aqui, é bem legal você explorar aquela região que eu falei da Nossa Senhora da Paz, em volta dela tem muitos restaurantes bons, a Praça General Osório também em volta, tem bastante restaurante. Eu não sei se vocês estão com fome, mas depois desse passeio por Ipanema, eu estou cheio dela, e hoje eu vim mostrar para vocês um dos restaurantes que eu mais gosto aqui no bairro, e é bem tradicional, chama Zaza Bistro, eu gosto muito dele por conta da comida, também porque ele fica só uma quadra da praia, então você pode subir da praia e vir para cá, ou também fazer um almoço rapidinho e ir para a praia, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Vocês vão ver eu falando muito nesse vídeo, mas está muito, muito quente aqui no Rio de Janeiro, o dia está lindo, muito quente, e eu estou me refrescando agora com a cerveja praia, que é uma cerveja de trigo que eu acho deliciosa, e ela é genuinamente carioca, então quando você estiver aqui no Rio de Janeiro, procura ela, tem essa carinha aqui, e é muito gostosa, saúde! Ah, e eu tenho um presentão para vocês, eu e o Bruno preparamos uma lista com nossos restaurantes favoritos em Ipanema, e se você quiser lançar a lista completa, é só você ir lá no nosso Instagram, arroba tesouros do Brasil, e falar, João, por favor, Bruno, por favor, me passa a lista, que ela está, ó, deliciosa, Ah, e por falar nisso, gente, espero que a esse momento, a essa altura do campeonato, vocês já estejam inscritos nesse canal, se você não está inscrito, gente, se inscreve agora, deixa o comentário, já deixa um like aqui, isso ajuda muito a gente, toda vez que você interage, O Zaza está aqui há 23 anos, e é mais um restaurante que eu estou mostrando hoje para vocês, que foi comandado por mulheres, são duas sócias, e o bacana dele é que ele tem referência do mundo inteiro, bastante referência asiática, mas também tem muitos ingredientes brasileiros, esse gyozá aqui mesmo, que eu vou comer agora, é de fibra de caju, e aqui tem um baú, que tem um de cordeiro, e o outro baú é de atum, e o legal daqui é que elas estão sempre atualizando, o cardápio sempre dá umas mudadinhas, então sempre tem novidade, e o meu prato, gente, é o pirarucu, um peixe lá no norte, com purê de banana da terra, e esse crocante de alho poró, deixa eu ver se está, nossa, está lindo, nossa, está muito bom, e do Bruno, é uma paleta de cordeiro, com ravioli de bairro da tabaroa, deixa eu dizer se é bom mesmo, a cara está muito boa, eu estou gravando esse vídeo aqui, de um dia perfeito em Ipanema, porque eu fiz a versão dele do Leblon, que bombou, e vocês repetiram demais, lá no vídeo do Leblon, eu falei que quem foi o grande responsável, por catapultar a fama do bairro, para o Brasil inteiro, foi o autor de novelas da Globo, Manoel Carlos, porque ele sempre ambientou, os folhetinhos dele por lá, já os responsáveis, por catapultar a fama de Ipanema, numa escala global, foi a brilhante dupla, Tom Jobim, e Vinicius de Moraes, e eu escolhi essa esquina, para falar deles, porque ela é muito importante, na história, porque foi no antigo bar, que ficava aqui, chamava Veloso, que Tom Jobim, e Vinicius de Moraes, entre um show e outro, viram a Estoteante, Helo Pinheiro, disse lá, e compuseram Garota de Ipanema, que dizem que é a segunda música, mais tocada no mundo, só depois de esta, ganha do Beatles, aqui fica o Garota de Ipanema, mas se você está visitando Rio de Janeiro, e está procurando um lugar, para ouvir uma MPB, uma Bossa Nova, você vai ter que atravessar a rua, e ir para outra esquina, que é onde fica o Vinicius Bossa Nova Bar, e depois desse almoço, já tirei a camiseta, porque eu estou indo agora, para a principal atração do bairro, que é a praia, que é especificamente, o meu lugar favorito no Rio de Janeiro, e eu pessoalmente, tenho esse hábito, eu gosto de ir para a praia de Ipanema, à tarde, e ficar até o sol se pôr, mas tarde vocês vão entender, porque que eu fico aqui, até o dia acabar, bora lá! Cara, eu simplesmente amo a praia de Ipanema, porque o sol se põe para o lado dela, então você tem sol, a tarde inteira, e por conta da vista, lá no fundo, você tem os dois irmãos, dependendo do ângulo que você estivesse, ainda consegue ver a Pedra da Gávea lá atrás, a praia de Ipanema, aqui eles usam uma numeração, que são os postos, os postos são umas torres, que onde ficam os bombeiros, lá também tem guarda-volume, chuveiro, banheiro, aqui em Ipanema, são os postos 7, 8, 9 e 10, durante os dias ensolarados de verão, não importa, você vem durante o fim de semana, ou durante a semana, Ipanema está sempre chega, esse fim de semana, eu vim para a praia com meus amigos, e vou mostrar para vocês, o cantinho que eu gosto de ficar sempre, eu sempre repito, que o meu lugar favorito do Rio de Janeiro, é a praia de Ipanema, e o meu lugar favorito na praia de Ipanema, é essa banga aqui atrás, do Luciano, 64, especialmente, por conta das caipirinhas, aqui ele sempre sai super cedo, para comprar as frutas mais frescas, e umas frutas, normalmente você não encontra, aqui no Rio de Janeiro, então sempre tem ciriguela, caju, ele tem morango, kiwi, um monte de coisa, hoje eu acho que o meu pedido, tem caju aí? Meu pedido hoje vai ser de caju, tá forte, mas é assim que eu gosto, porque com o tempo o gelo vai derretendo, e aí ela vai mudando, conforme o calorão do Rio de Janeiro, vai derretendo o gelo, saúde meus tesouros! Eu estou agora aqui no posto 9, que é o lugar conhecido entre o posto 8 e o 9, que é o lugar conhecido por ser frequentado pelo povo LGBTQIA+, os gays, é a praia dos gays, aqui se você faz parte dessa tribo, você pode vir por aqui, fica super à vontade, e a gente tem também sempre os vendedores ambulantes, como eu falei, eu passo a tarde inteira aqui, então sempre bate aquela fome, então ali na frente está até a baiana passando, que tem uns salgados deliciosos, tem a galera das empanadas, que eu como muito, milho cozido também é uma comida que é uma ótima saída, se você tem meio medo do que comer na praia, o milho cozido é super seguro, e aqui no Rio se você pedir, eles tiram até da espiga, vem num potinho assim, você paga um pouco a mais por isso, mas aí você não tem que ficar mordendo na espiga, e aí Se inscreva no canal E quando eu falei que gosto de ir à praia à tarde É porque pra mim um dos maiores espetáculos aqui no Rio de Janeiro É acompanhar o pôr do sol da Praia de Ipanema Lá da praia já é muito bonito Mas eu tô agora num lugar muito especial Que se chama Arpoador Que é como é conhecido esse finalzinho da Praia de Ipanema Onde tem essa formação rochosa aqui com os cactos Isso é bem característico Quando você vê pedra, cacto, dois irmãos no fundo Já sabe que se trata de Arpoador E esse lugar aqui é muito importante na história do Rio de Janeiro Dizem que foi nessa praia aqui Que em 1948 uma mulher Foi uma modelo alemã Usou pela primeira vez um biquíni na cidade E foi aqui também que teve o primeiro campeonato de surf do Brasil em 1964 Hoje essa daqui é uma região muito utilizada pelos iniciantes no surf Porque dizem que tem umas ondas fáceis Então você encontra várias escolinhas de surf por ali Ou se você já for surfista Você pode vir aqui só alugar uma prancha Olha, curtir o pôr do sol do Arpoador não é nenhum segredo Aqui no Rio de Janeiro todo mundo conhece esse lugar Então se prepara Que nos dias ensolarados de verão Esse lugar fica lotado Então é bom você chegar um pouco antes do pôr do sol Hoje tá programado pra 6h30 Eu cheguei aqui 5h30 Já arranjei meu lugarzinho Porque esse daqui vai ficar lotado e muito movimentado Cara, essa cidade é incrível demais Esse bairro é maravilhoso Eu amo esse lugar Aí eu não sei se vocês estão por dentro Mas aqui no Rio de Janeiro, especialmente no Arpoador Tem uma tradição que quando o sol se põe a galera bate palma Muita gente acha isso maneiro Muita gente acha cafona, acha cringe Me fala aqui nos comentários o que vocês acham Eu pessoalmente acho maneiro, acho legal É um espetáculo, gente Eu já falei Eu venho pra praia esperando esse momento do pôr do sol Então nada mais justo que bater palma Muita gente acha que vocês acham Música E pra curtir esse fim de dia perfeito em Ipanema eu vim conhecer uma das maiores novidades do bairro que é o clássico Beach Club é um quiosque que é novo aqui em Ipanema mas é super conhecido da galera que gosta de ir aqui pelo Rio de Janeiro porque eles tem um quiosque em Grumari, um no Recreio, dois na Barra e eles tem um restaurante muito especial no topo do Pão de Açúcar que é um lugar incrível pra você curtir o cor do sol lá Ipanema é um lugar que tem muitas opções de bares pra você tomar uns coquetéis tomar uma cerveja, um chope desde os mais clássicos, os botecos raiz, tipo o Zig Zag lá na General Osório até esse que eu tô agora e tem várias outras espalhadas pelas esquinas eu acho muito bacana esse esquema aqui alguns espalham as mesas sobre as calçadas e esse daqui é mais especial ainda porque espalha mesa sobre areia que é onde que eu tô então ele é bacana tanto pra você curtir aquilo à noite quanto também pra ver o pôr do sol dadinho de tapioca com melado delicioso tomando agora o Spicy Passion que é um dos drinks que mais saem aqui ele tem vodka sabor baunilha tem maracujá, gengibre tá delicioso especialmente porque o pôr do sol tava uma delícia mas aquele solão do verão do Rio de Janeiro eu tava precisando de alguma coisa pra me refrescar saúde e tomando essa cervejinha eu encerro esse vídeo de um dia perfeito Ipanema eu espero que vocês tenham gostado desse roteiro que a gente contou pra vocês se você fizer alguma dessas atividades quando você estiver aqui passando pelo Rio de Janeiro não esquece de marcar a gente no nosso Instagram arroba tesouros do Brasil e também a gente tem uma playlist completa a gente tem roteiro na Urca, Leblon, Copacabana, Lagoa, Jardim Botanque tem muitos roteiros então se você tá vindo pro Rio de Janeiro conhecer o canal por conta desse vídeo vai lá nessa playlist que eu vou deixar na descrição e explora todos os cantinhos do Rio de Janeiro meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil num dia perfeito Ipanema até a próxima galera vou mostrar aqui com minha cervejinha tchau tchau